Música Falou comunidade, bem vindos a mais um vlog aqui neste canal E hoje eu vou arrumar minhas maquiagens minha gente Porque desde quando a gente começou aqui os trabalhos nesse estúdio, tá tudo jogado Jogado não, eu tive que tirar do armariozinho de makes, né, porque eu guardo tudo no armariozinho E aí tá tudo encaixotado e agora eu vou ter que organizar tudo dentro do armario Eu até tentei gravar um vídeo de maquiagem antes de organizar tudo, ó Pra provar pra vocês, tá tudo aqui algumas coisas Mas ficaram faltando alguns detalhes, coisas que eu não achei de jeito nenhum por conta da bagunça Desisti do vídeo da maquiagem e agora eu vou gravar pra vocês arrumando o meu armário Porque a gente tem que trabalhar no improviso, né Minha vontade foi de gritar, mas não ia adiantar nada Então vamos lá arrumar esse danado desse armário Eu gosto de organizá-lo de um jeito que aqui fica separado tipo pro setor, sabe A parte só dos olhos, a parte só da pele, parte só de produto Enfim, separadinhos assim E aí eu vou continuar seguindo essa logística Chique Mas os pincéis eu vou continuar deixando do lado de fora Eu gosto de colocar eles em xícaras assim, ó E aí eu acho que fica melhor pra eu ver também Pra lavar e deixar, quando tiver úmido ainda, deixar aqui e não ficar guardado dentro do armário mesmo Né, mas pra isso antes eu preciso limpar o armário Pronto, tudo limpinho Eu deixei cinco partes separadinhas Aí eu acho que tem mais quatro pra baixo Já deixou elas pra outras coisas, sabe Tipo tecido, caixinhas com eletrônicos pra poder me ajudar aqui nas filmagens E equipamentos no geral Enfim, coisas Mas aqui já vai dar pra poder guardar todas as maquiagens que for necessário Agora é a parte que eu vou separar tudo por categorias Pra ficar mais fácil na hora de eu trazer pra cá Mas antes, olha isso Olha, tá tudo dentro dessas coisas aqui Tem até coisa no chão que eu tava mexendo agora que eu ia gravar Mas olha o tanto de coisa que tem dentro das caixas Ai meu pai E tem algumas coisas aqui no estúdio também Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Essas coisas aqui também E agora eu vou separar tudo por categoria Lá no quarto mesmo Porque como eu falei, o armáriozinho vai ficar lá E aí vai ficar mais fácil de eu trabalhar Senta aqui no chão pra ficar mais fácil de eu organizar as coisas Essa caixa tá aqui E eu vou começar pelas paletas Porque eu gosto de deixar elas sempre lá na parte de cima Então eu vou separar tudinho Enquanto isso eu vou mostrando pra vocês E vou dando uma limpadinha também nelas, né Elas estão um pouquinho sujinhas Mas eu vou limpar só na parte de fora, sabe Só pra não ficar toda suja Começar com essa daqui, gente Essa daqui é uma da Louisans Maravilhosa Faz um tempo já que eu tenho ela Acho que já tenho os dois Acho que tá caminhando pro terceiro ano que eu tenho ela E ela é maravilhosa Dando uma limpadinha de leves Essa daqui eu não uso muito ela não Eu ganhei ela de uma amiga Mas ela não pigmenta tanto assim, sabe A amiga tipo enjoou dela Ela tem muitas cores E aquelas paletas antigonas, sabe Que a gente comprava tipo na feira Não consigo nem abrir Mas olha o tanto de cor que tem aqui Imagina se isso fosse pigmentado Mas não é muito pigmentado não, olha Tá vendo Mas ela é salva sim às vezes Essa daqui é uma que eu ganhei de uma loja Ela é da Playboy, é a Intergalacti Ela tem essas cores aqui, ó Só que eu não gosto muito dela não Não acho ela tão pigmentada assim Essa daqui é a Shine da Juleme Ela vem assim meio bonitinha, ó Mas ela também não é uma paleta muito boa É porque eu gosto muito de paleta muito pigmentada, sabe Então tem esse critério aí Por isso que os amores da minha vida são essas aqui Velhinhas Minhas primeiras paletas são da Ludurana 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 Essa aqui inclusive tá com marrom quebrado É uma das primeiras que eu comprei Essa daqui Tem essa daqui também, ó Que tem mais tons de azul E eu amo Mais uma Louis Ance As da Louis Ance eu amo Elas não são pigmentadas como a Ludurana Um cílio Elas não são pigmentadas como a da Ludurana Mas eu também gosto Gosto bastante Essa daqui se quebrou todinha Coitada Minha amiga que me deu Ela é uma base de blush Iluminador da Ruby Rose Maravilhosa Só que se quebrou toda Falando em paleta grande Olha, de pó Essa daqui também é da Ruby Rose Tenho maior cuidado com ela Pra ela não quebrar também E ela também vai lá Pra primeira prateleira De paletas De sombras De pó Esse aqui é A minha amiga me deu também De aniversário Só que ela veio quebradinha Aí eu nunca Nunca arrumei Olha Ela veio bem Calma aí Ela veio com dois Três quebradinhos Mas eu ainda vou arrumar ela Sabe aquela técnica De colocar o algodão E vir com O guardanapo por cima Vou fazer isso Deixa eu ver quais mais Ah Essa daqui eu amo É a da Jasmine Ela é enorme E a bichinha tá suja Viu Ela tá surrada Porque eu uso muito ela Cara Muito, muito mesmo Ela tem uma boa Ela nem é muito pigmentada Mas também Ela é no ponto Sabe De pigmentação assim Ela é perfeita Perfeita Melhor do que a da Ludurana Melhor do que a da Ludurana Porque a da Ludurana É pigmentada até demais Ela é no ponto Essa daqui Eita, tá começando a estourar Essa daqui Ela é da Belly Angel Aquela corunga Coringazinha, sabe Tem vários tons neutros Amo E aí vai acabando Essa daqui é da Grift Que eu recebi Ela não é tão pigmentada Assim Ela é mais pra uma makezinha Dia, sabe Pra você ir ali no banco Resolver alguma coisa E no mais São essas Pelo menos Pelo menos até agora Deixa eu dar uma olhadinha Que ao meu redor Olha isso aqui Tudo pra organizar Também Ó Tem mais aqui Tem mais três aqui Essa daqui Eu tinha separado ela Pra dar pra alguém Não lembro mais Mas ela tem uma pigmentaçãozinha Bem fraquinha Sabe Não é fraquinha Ela é aquela pigmentação boa Pra quem tá começando A maquiar Se chama Rosalita Paleta de sombras Luizance Ela não é ruim É porque eu é que sou viciada Em paleta super pigmentada mesmo Igual essa daqui Você olha pra ela Você jura que ela é super pigmentada Mas ela tem uma pigmentação Tipo assim Ok E esses brilhos dela São bem bonitos Só que eles dão um trabalhozinho Pra ficar juntinhos Ui Tipo do dedo Ele fica super juntinho Olha Mas na hora de aplicar Enfim Mas é uma paleta boa também Eu acho que eu sou muito exigente Com paleta Essa daqui é a Antigueira Cara E eu ainda uso ela É minha primeira paleta De contorno E iluminador Ela é muito antiga De uma coleção super antiga Da Ruby Rose E cara De paleta é isso daqui Agora Ah Tem essa aqui ainda Jasmine também Ganhei de aniversário De uma seguidora Ela encomendou numa loja Na cidade onde eu morava E a loja me entregou É maravilhosa também Bem basiquinha Assim né De tamanho Vão pra levar na bolsa E É isso De 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 Olhos né De sombra É isso Agora eu quero ir Pras bases Que vai dar um pouquinho De trabalho Porque elas estão Dentro dessas caixas Mas enfim Vamos para as bases Agora Separei aqui Ai Quando eu digo base É tipo base Prime Naime Todas essas coisas Que é pra Preparar A pele A pele Sabe Então fica tudo junto Tudo próximo Que é mais fácil De eu pegar Eu tenho essa daqui Da Biang Ela é a Eu não sei É uma da Biang Gente Que eu recebi Da bonequinha de luxo Amo também Vou deixar aqui Separadinha Limpinha Mas Essa daqui Da Tracta Ela é mais clara Porque a minha pele Como vocês podem ver Porque eu gosto De usar Bases de cores Diferente Tem essa daqui Da Grift Que eu recebi Deles Também Uma tonalidade Mais clara Mas ela é porque Veio errada Mas ainda assim Me ajuda Porque né É uma base Mais clara Então eu uso De corretivo Uso até pra fazer A parte de iluminação Não é muito indicado Não Mas eu não gosto De estragar produto É Primer facial Fica junto também Na mesma parte E aí O que eu tenho Muito aqui Cara Muito mesmo E até sem tampa São bases Da Ruby Rose Da Fuse Da Matte Soft Matte De quase todas as linhas Da Ruby Rose Porque A Ruby Rose Ela é a base Mais em conta Pra gente comprar E produzir conteúdo Porque se a gente Comprar uma base Muito cara Pra gravar vídeo Tirar maquiagem Imagina É dinheiro demais E aí mais uma vez Eu gosto de ter De várias cores Eu gosto de fazer Contorno com essa aqui Mais escura Essa aqui A Chocolate 6 Já foi o tom Da minha pele Mas hoje O tom da minha pele É dois tons Acima desse Porque eu fui papaya E aí fiquei bem pretinha Então as bases Então as bases Vão ficar aqui E perto das bases Eu gosto de deixar Todas as coisas Pra preparar a pele Então esse daqui É o serum potencializador Da Ruby Rose Esse daqui É um primer HD Da Grift Que eu recebi deles também Mais base Sem tampa Pra variar Não sei o que Rola comigo Ainda me sujou E agora se eu passar aqui Vai sujar tudo Mais base Não tô falando Quando eu tenho Todas as bases De linhas Da Ruby Rose Não é brincadeira Essa aqui eu gosto Pra Usava muito Na pálpebra Pra poder receber Sombra colorida Agora eu não uso mais tanto Gente Vou dar uma acelerada Aqui nisso aqui Senão esse vídeo Vai ficar enorme E já já eu volto Com tudo separadinho Agora eu vou começar A colocar as coisas Aqui dentro Essas coisas aqui em cima Eu ainda vou organizar Que tem coisa de cabelo Coisa de pele Vai tudo lá pra baixo Mas agora eu vou começar Vou me concentrar Nessa parte aqui Que é a parte das paletas Separei aqui Que vem da caixa Pra ficar mais fácil Ai o que eu gosto de fazer Tá me abaixando Mesmo aqui viu Calma Deixa eu ver O que eu faço Acho que eu vou ficar Assim de joelhos Bota a mão no joelho Dá uma agachadinha Ela deixa mexer gostosa Com uma lança na bundinha Calma aí Deixa eu E o foco Meu Deus Aí eu gosto De organizando Pra grande Tipo assim Eu boto as maiores Por baixo Que aí quando eu for olhar Vai ficar fácil de ver Essa daqui Como eu uso ela bem pouco Eu boto ela mais no canto Assim Mas eu vou organizando Das maiores Pra as menores Mesmo Sabendo que algumas Eu gosto de Usar mais que as outras Sabe Aí ó Elas vão ficando assim Eu vou conseguindo ver Quem tá por baixo Tá vendo Quem tá por cima Esses aqui ó E como não são tantas Paletas assim Pela cor só da embalagem Delas Eu já consigo identificar Qual que é E aí eu pego Pra poder colocar lá E aí eu vou seguindo Essa ordem né Colocando as maiores Assim por baixo E depois eu venho Com as menorzinhas Assim ó Sempre seguindo a ordem Da menor pra maior Essas aqui também São três Que eu uso menos Então eu coloco elas Aqui nesse cantinho Junto com a pretinha Eu uso menos Mas ainda assim Não deixo de usar Aí essas aqui São as menorzinhas Aí elas ficam Encaixadinhas Aqui É tipo um tetris Porque não tá dando Pra ver direito né Velho Esse tripé Não me ajuda Aqui Aqui E aí olha Todas as paletas Arrumadinhas Trabalhando dentro Dessa área Essa área dos olhos Ainda Gosto de deixar aqui Delineadores Sombras E gosto de deixar Também Os brilhos Pigmentos Essas coisas Então eu separei Aqui na caixinha Todos os pigmentos Estava demorando Estava demorando Todos os pigmentos Aí eu deixo eles Organizadinhos assim Deixo eles organizadinhos Um do ladinho do outro Pra aí Fica fácil Eu venho Gosto de colocar aqui também Que é o lado que eu menos mexo Porque minhas paletas preferidas Estão do lado de cá Então eu boto os brilhos Do lado de cá E aí é isso Essas coisas aqui De cabelo Eu boto lá embaixo Tem uma prateleira lá embaixo Que é só de cabelo também Mas eu vou deixar aqui Porque agora a gente Tá mexendo com a área Do rostinho Outra coisa que eu gosto De deixar aqui também É esse trem aqui Cheio de lápis De olho De gloss Várias coisas Até delineados Coloridos Tá vendo Eu gosto de deixar aqui E aí eu coloco ele assim Ou aqui mesmo Assim ó Que aí eu já sei Que ele tá nesse cantinho Afinal Tá cheio de delineadores Coloridos Lápis de olho Então é parte dos olhos Também Faz sentido ficar aqui Agora eu vou pras bases Aí essa parte da base Eu falo parte da base Mas na verdade Não é bem parte das bases Não É parte da preparação de pele Então tem primer Tem água Termal Tem um monte de coisa E aí eu falo base É só porque é a maioria De coisas que vai ter aqui Que vocês vão ver Então eu gosto de ir organizando Na ordem de coisas Que eu mais uso Então eu uso muito Essa base aqui Como corretivo Essa base aqui também Da Biang A da Boca Rosa E aí Nessa parte da frente Eu coloco as bases Que eu mais uso As outras bases Que eu não uso Vai lá pra trás Do lado de cá É os pós Pós iluminadores Aqui Gosto de botar Um em cima do outro Assim também ó Tipo aqui é bronze E pó Eu uso os dois Sempre na maquiagem Então eu coloco Eles juntinhos E aí eu vou seguir Nessa sequência Enchendo de tudo Que eu tiver aqui Pra encher Aí eu deixo uma xícara dessa Aí caiu Sempre com esponjinhas Tá vendo? Tipo estoque de esponjinhas Gosto de deixar aqui também Mais rápido do que eu pensei Agora a gente vai pra parte Das coisas de cabelo Então eu deixei aqui Tudo dos olhos Tudo que é preparação de pele Algumas outras coisas também E aqui agora a gente vai Pras coisas de cabelo Principalmente que agora Eu vou produzir muita coisa Com os cremes que eu tenho Com os cremes que eu vou receber E com os cremes que eu vou comprar Então eu tenho que ficar Tudo bem disposto aqui Ó Esse aqui é um da Canoa Vou colocar um lá mais pra trás Porque são muitos Vou confessar que eu achei Que tinha mais hein Eu acho que tem mais aí pela casa Vou ter que achar Meus cremes de cabelo Pronto Tudo nos seus setores Agora eu tô aqui com caixas Ainda com um monte de coisa Que são coisas Que eu tenho que achar lugares Tipo coisas de unha Tem muita coisa de unha Vou colocar aqui também E aí eu vou acelerar o vídeo Que é pra gente não ficar Aqui uma eternidade Prontinho Na verdade foi mais fácil Do que eu imaginava Rapidinho Tem algumas outras coisas aqui Que eu vou separar pra jogar no lixo Outras coisas que vão ficar Lá no estúdio mesmo Mas eu vou deixar esse armário aqui Tipo como um estoque Toda vez que eu precisar das coisas Eu venho aqui buscar Quando eu receber Coloco aqui Quando eu comprar Coloco aqui também E vai ficar tudo aqui Pra mim Tá ótimo Porque senão eu ia ter que comprar Ai meu Deus Tô estourando Deixa eu arrumar aqui Senão eu ia ter que comprar Uma penteadeira E aí Ia ser um gasto maior O estúdio é pequenininho Não cabe mais uma penteadeira Também lá dentro Então tá ótimo Colocar aqui nesse armário E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Comenta aí o que você achou Senti o falta de algum produto Que eu não tenho aqui E você tem Me diz aí que produto é esse E a gente se encontra no próximo vídeo Beijo Tchau 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 Tchau